A autora do golo da vitória, Karola Costa, muitos parabéns pelo que foi feito aqui hoje, também agora aqui com a Jéssica Silva em momento de festa. Karol, antes desta partida tivemos uma conversa para o Canal 11 em que dizia que este não era só o sonho destas 25 jogadoras. Que sonho é este que se cumpriu hoje e é de quem este sonho? Este sonho é sem dúvida de muitas gerações, lembro-me muito bem de jogar, por exemplo, com a Edith e a Carla Couto, que certamente queriam estar a festejar este momento connosco aqui, mas certamente que estão em casa. A Edith está em estúdio, se quiser deixar-me o recado, se dá a vontade. Obrigada por nos acompanhar sempre e foi um prazer jogar contigo. Há aquilo que foi esta partida, Karol, sei que já falámos ali há pouco, mas gostava que lá para casa também percebessem na altura em que o penalti é assinalado sobre a Andréa Jacinto. Sabemos que a Karol é uma exímia marcadora de penaltis, mas calculo que haja penaltis que são mais complicados de bater, este foi um deles. Sim, sem dúvida que sentia responsabilidade, sabia que o jogo estava quase a acabar e que poderia dar a vitória, mas contudo acho que acabei por conseguir dar o meu melhor, infelizmente entrou-o e estou muito feliz por isso. O gol mais importante da sua vida? Sem dúvida, é o dia mais feliz da minha vida, é o dia mais feliz das nossas vidas, sem dúvida alguma. E agora o que é que se segue? É um pedial. Vamos lá, vamos! Obrigada, as palavras de Karol Costa que já vai passar.